Olá, no Blitz Cultural de hoje você vai ver O Atlético União é palco de debate sobre o universo feminino O espetáculo homenageia o escritor Charles Bukowski O cantor paulista Marcelo Genessi lançará seu novo álbum no Bar Opinião Exposição sobre o escritor Moacir Sklier é inaugurada no Santander Cultural Debate sobre o universo feminino, que vai contar com atrações culturais Acontece nesta terça-feira, das 8h30 da manhã às 6h30 da tarde O Teatro do Grêmio Anáutico União recebe no dia 30 o evento Universo Feminino em Debate Durante todo o dia, palestras com psicólogos e funcionários das secretarias da mulher e dos direitos humanos serão oferecidos Além disso, uma programação cultural faz parte do evento, incluindo peças de teatro e aulas de dança Para se inscrever gratuitamente, basta enviar e-mail para universofemininoemdebate.com Para o Editorial J, Bruna Aires Poeta, escritor e cronista, Charles Bukowski é lembrado pelas obras de caráter obsceno, coloquial e cotidiano O Instituto de Teatro se baseou na vida e em fragmentos da obra do escritor americano Charles Bukowski Para produzir o espetáculo Bukowski, Histórias da Vida Mediterrânea Bukowski se tornou conhecido pela obra extremamente autobiográfica A temporada inicia dia 26 de setembro e termina 12 de outubro Com apresentações sexta, sábado e domingo, às 8 horas da noite, no Teatro de Arena Com ingressos que vão de R$ 10 a R$ 30 Para mais informações, acesse o site do grupo www.depositodeteatro.com.br Para o Instituto Cultural Vitória Moleta Marcelo Genesi lança álbum que apresenta músicas com refrões poéticos e novas sonoridades 7 de setembro, sábado, acontece no Bairro Opinião o show do cantor paulista Marcelo Genesi Com o lançamento do seu novo álbum chamado De Graça A abertura da casa será às 7h30 da noite e o show acontece a partir das 9 horas Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas Multissom ou online pelo site opiniãoingresso.com.br O evento tem classificação de 14 anos e acontece na rua José do Patrocínio 832 Para o Brito Cultural, Eduarda Lopes Escritor gaúcho, com mais de 80 livros e textos traduzidos em 12 idiomas Recebe homenagem e exposição Trechos da vida e obra de Moaciris Clear podem ser encontrados no Santander Cultural A exposição O Centauro do Bolfim retrata a vida e a obra do escritor Moaciris Clear A amostra conta com recursos audiovisuais, salas de projeção e de leitura O evento inicia dia 17 de setembro e termina 16 de novembro De terça a sábado, das 10h da manhã às 7h da noite, com a entrada franga Para mais informações, acesse o site santander.com.br Para o Blitz Cultural, Vitória Molerque Termina aqui o Blitz Cultural Para mais informações, acesse o nosso site www.eusoufamecos.net.br Tchau